Fábio Júnior José Flumildo Master, branca, pesado, até 94 quilos, ponto 3 Já estão aqui? Leonardo Miguel Depô, na mesma posição Adulto, pesado, até 105 quilos, branca Atenção, Leonardo Miguel, comparecidade do que se quer Absoluto Atenção 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 Atenção, absoluto, mais comigo azul, mais sério, mais forte. Atenção, absoluto, mais forte. Atenção, absoluto. Atenção, absoluto, mais forte. Atenção, absoluto, mais forte. Atenção, absoluto. Atenção, absoluto, mais forte. Atenção, absoluto. Atenção, absoluto, mais forte. Atenção, absoluto. Atenção, absoluto.